Na Masterbit, você tá vendo? Você tá legal? Eu quero saber... E a Austrália finalmente divulgou a lista com as 196 profissões em alta demanda para o ano de 2015 e 2016. Vamos começar? Então, a tão sonhada lista, aquela lista que todo mundo espera um ano, para saber se algumas profissões continuam em demanda ou não, finalmente saiu. Bom, como é que funciona isso? Muito fácil, você tem que ir direto na fonte. Ou seja, existe um site do governo australiano que divulga essa lista anualmente. E claro que todo ano a lista muda, porque afinal de contas, algumas profissões estão abarrotadas de gente, outras não, então tudo depende. E olha, você sabe que todo ano a Austrália também muda algumas coisas no seu site, tornando um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Na verdade, eu não vou te dar o caminho das pedras, não. Eu não vou te falar qual é a mágica que tem que ser feita, porque não existe. Tudo é feito à base de muita pesquisa. Existem duas coisas totalmente diferentes. Não, peraí, eu vou bater um papo contigo falando de possibilidades. Você fazendo por si próprio ou você procurando um profissional especializado na área para te ajudar. Mas agora vamos então falar sobre o site. Esse ano você vai encontrar essa informação tão esperada nesse site aqui embaixo. Pois é, agora o site é www.border.gov.au. Porque tem um monte mais de informações, além de proteger a Austrália, com toda aquela coisa de border security, ou seja, de imigração, e você já sabe. Claro que eu não vou ficar falando as 196 profissões aqui, mas você encontra todas essas profissões nesse site aqui de novo, tá vendo? Dá uma olhada lá para ver se a sua profissão se encaixa nessa área. Detalhe, o site é em inglês. Então não me peça para ficar traduzindo, porque isso não faz sentido, tá bom? Então, caso a sua profissão esteja nessa lista e você está interessado em ter uma vida na Austrália, o que você precisa fazer para concorrer a uma dessas vagas? Ah, agora o negócio está mais difícil, porque não é tão fácil assim. Não é só porque a vaga está lá que você vai aplicar e você vai vir para a Austrália com tudo lindo e maravilhoso. A vida não é tão bela desse jeito não, viu, Belo? É importante você saber que todas essas profissões, essa lista de profissões, elas podem ser preenchidas por pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, você não vai estar concorrendo simplesmente com brasileiros. Pessoas do mundo inteiro estão de olho nessa lista, o que faz com que a procura seja muito mais alta. E com isso, seja um pouquinho mais difícil que você consiga essa vaga. Mas isso não significa que é algo impossível, muito pelo contrário. Só que existe um processo que você precisa se ater, claro. Então tá, caso a sua profissão esteja na lista, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa homologar o processo de reconhecimento da sua profissão na Austrália. Segunda coisa, falar inglês. Mas não é inglês minha boca, tem que falar bom inglês. Tem que ter domínio da língua inglesa, porque você não vai conseguir um trabalho se você não consegue falar inglês de forma profissional, não é? E a terceira parte, e aí que vem o balde de água fria. Você vai ter que encontrar uma empresa que esteja disposta a te contratar. E aí fica difícil. Por que vai ficar difícil? Porque querendo ou não, essas empresas têm que dar prioridade para as pessoas que já vivem na Austrália. Ou seja, para que uma empresa te patrocine, que é o que a gente chama de sponsorship, Nesse caso é o Work Sponsorship, ela precisa provar para o governo australiano que ela não encontrou nenhum profissional capacitado australiano ou que seja um residente permanente. Aí sim, ela começa todo um processo para te trazer para cá e para te empregar. E isso não é fácil. Geralmente é muito mais fácil fazer todo esse processo para uma pessoa que já tem o visto de Work Permission, aquela pessoa que já pode trabalhar, a empresa gasta menos, é tudo muito menos burocrático, mas digamos que essa empresa não tenha encontrado esse profissional aqui na Austrália. Aí sim, ela vai estar abrindo essa vaga para pessoas do mundo inteiro. E é aí que você vai ter que estar competindo com gente de todo esse mundão. Mas você não pode desistir, né? Se esse é o seu sonho, tem que batalhar. Porque se dá certo para alguns, por que não vai dar certo para você? E se não deu certo agora, continue estudando, continue batalhando, continue se informando, que uma hora acontece, tá? É muito bom salientar que essa lista que você está tendo acesso agora, ela vale até julho de 2016. Depois disso, muda tudo de novo, tá bom? E se você quiser obter mais informações sobre todo esse processo, eu altamente recomendo que você também dê uma entrada nesse site, que é o www.im.gov.au. É o site da imigração. Então combina tudo. Entra no site da Border, entra no site da IME e combina todas as informações. Até porque informação, e boa informação, nunca é demais, né? E aí, ficou animado? Então mãos à obra! Vai lá, dá uma pesquisada, mas fique atento. Primeira dica que eu vou te dar. Esses sites são um pouquinho complicados de entender, então você tem que ter paciência, porque todas as informações estão lá, para absolutamente tudo. Só que eu já te dei o site específico da lista SOL. Não é só esse SOL que você vê no céu, tá? É o Skilled Occupation List, que é a lista de ocupação e conhecimentos. Não dá para traduzir, mas é aquela coisa assim. É tudo que a Austrália está precisando nesse momento, está nessa lista SOL. Vamos dar uma passeada pelo site, então, para você entender o que eu estou falando? Olha, eu não estou te explicando o que você vai fazer. Eu só estou te ensinando qual é o caminho a ser percorrido. Mas como ele vai ser feito, só depende de você. Então, a gente entrou agora nesse site border.gov.au. Ó, é um link enorme, mas eu já coloquei aí para você. Então você já sabe como entrar aqui direto, tá? Não vamos nos ater a isso, não. Quer entrar nesse site? Clica no link, ponto final. Aí aqui você está nessa página que mostra a lista SOL, que é Skilled Occupations List. Então, tem mais de 196 profissões. Olha aqui, vamos abaixar. Olha quanta coisa. Tem profissão demais. Isso significa que são as profissões que estão em alta agora na Austrália. Então, se você se enquadra numa dessas profissões, você já sabe o que fazer, né? Olha, o que é esse código aqui? Eu não sei. Não tenho a menor ideia de verdade. Você depois pode pesquisar. Mas, por exemplo, vamos ver essa profissão. A primeira aqui. Gerente de projeto de construção. Então, se você quiser saber qual é o sindicato, eu não sei se essa é a melhor palavra para definir, mas é o que chega mais próximo. A gente tem Assessing Authority, que nesse caso é essa Vetaceses. Nem sei como é que fala isso. Clicou nela? Olha só. A gente entra no site que vai estar te dando dicas. Para imigração. Enfim, tudo que você precisa saber. Isso aqui é só no caso para quem tem aquela profissão. Então, vamos voltar. Ok? Voltamos. Então, olha. Tem muita coisa, mas tem muita coisa. Contador. Então, se você é contador, olha aqui os sindicatos que você pode procurar. Tem três. Engenheiro Químico. Olha aqui. Engineers Australia. Olha, olha aí o site. Está vendo? Então, tudo quanto é imigração que você precisar. Conhecimento de imigração. Assessment seria a prova ou algo parecido que você vai fazer. Para estudantes, para mídia, para tudo que você imaginar. Mas isso aqui é para você saber daquela profissão específica. E vamos voltar. Basicamente, é isso. Nessa página principal, você tem a informação com as profissões em alta demanda nesse ano. Tá bom? Aqui está falando que você tem que nominar, escolher uma ocupação dessa lista. E aí sim, aplicar. Que é o patrocínio. Tá? Familiar ou independente. Nos seus pontos, no seu teste. Para ganhar o visto e por aí vai. Enfim, essa é uma coisa muito complicada. Se você achar a sua profissão aí, aí sim você entra no Access Authority. Você vai buscar mais informações. O importante desse vídeo é te mostrar as profissões que estão em demanda. Tá? Achou? Depois você vai ter que entrar em contato. Ver mais informações através dessa lista. Fazer esse teste. Enfim. There will be a charge by the Access Authority. For the assessment. Ou seja, para você fazer esse teste, essa prova, eles estão falando que você vai pagar uma taxa. Aliás, como tudo aqui tem taxa, né? Nada é de graça. Mas isso faz parte. Você quer migrar para cá, você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo nessa informação, pagar o que for preciso e por aí vai. Tá bom? Aí agora você me pergunta. Como é que isso funciona? Depende. Eu não sei. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um é cada um. Depende da forma pela qual você está tentando o seu visto. De repente você está aplicando para um visto permanente sem ter o patrocínio de uma empresa. Então você vai passar por todo aquele processo de pontuação que tem a ver com a sua idade, trabalho voluntário, se você tem filhos ou não, a sua profissão, se a sua profissão é homologada aqui na Austrália, se o seu diploma vale aqui na Austrália, se a sua profissão está em demanda na Austrália, se o seu diploma é homologado e ele vale na Austrália. Então tem muitas coisas. E cada coisinha, tudo somada, dá um ponto. Se você consegue atingir a pontuação mínima, aí você pode aplicar sim para esse visto. Mas não é fácil. Então eu vou te dar duas dicas. Primeira, você pode fazer por si próprio. Vai atrás dessas informações, você já tem os sites e tenta buscar a melhor forma de aplicar para um visto que melhor lhe convém. Caso você queira tentar um sponsor, um work sponsor, ou seja, uma empresa te patrocinando, você já sabe que você tem que dar uma olhada nessa lista só. E aí sim, você vai entrar em contato com o sindicato, porque não é esse o nome que a gente usa. O nome aqui é Accessing Authority. E aí lá vai ter mais informações do seu trabalho, homologar um monte de coisas, como seus diplomas, documentos e por aí vai. E aí quando você encontrar um empregador que queira te trazer para cá, tudo fica mais fácil. Agora se você for para o outro caminho, você já sabe. Vai somando ponto, 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 ponto para tudo quanto é lado, até você conseguir a possibilidade de aplicar para o seu visto o que você tiver em mente. Esse processo pode ser feito por si próprio, ou seja, você pode ir atrás de todos os documentos, preencher todos os requisitos nos sites da imigração australiana e tentar ser feliz. Mas eu acho isso um pouco complicado, porque nada melhor do que conversar com um profissional que entende de toda essa parte burocrática. Pode ser um advogado que entenda de imigração, pode ser um profissional de imigração mesmo. Na minha opinião, você vai gastar um pouquinho mais, um pouquinho não, você vai gastar bem mais, mas pelo menos você tem a garantia de ter um profissional buscando todos os documentos, buscando todas as informações para você. Mas também tome cuidado, porque tem muito picareta espalhado por esse mundão. Eu conheço pessoas que já tiveram problemas com profissionais que esqueceram um documento ou outro e ferraram a vida de uma família inteira que estava tentando vir para a Austrália. Não venha me perguntar quem é esse profissional, porque eu também não sei, eu não sei qual é um bom profissional e qual é um péssimo profissional. Eu conheço uma profissional que cuidou de todo o meu processo aqui dentro da Austrália. Então era uma pessoa que estava em contato comigo full time, o tempo todo. Eu tinha reuniões face to face com ela, eu provia os documentos que ela me pedia e foi um processo complicado. Mas funcionou, então presta atenção nisso, tá? Você tem essas duas opções. Vai fazer por si próprio ou vai buscar um profissional que vai correr atrás de todos os documentos para você. Você decide, depende do seu bolso, depende da sua expectativa, depende de você. Mas saiba que o processo não é barato, tá? Para vir para a Austrália você vai ter gastos com um monte de documentos. Esse é um processo que eu não vou ficar te explicando aqui, porque isso não faz parte do vídeo. E também porque eu não tenho conhecimento dessa área. Eu paguei para um profissional fazer isso para mim. Outra coisa, fica preparado, porque o processo não é rápido. Ele pode demorar, se você for sortudo, alguns meses. Agora se for o caso mais comum, como aconteceu comigo, até alguns anos. No meu caso durou seis anos. Mas quando você quer, você corre atrás e você consegue. É assim que funciona. Eu espero ter te ajudado, pelo menos esse ano ocorrente. Você já sabe o que você tem que fazer para saber se a sua profissão está nessa lista de ocupações que a Austrália necessita em 2015 até julho de 2016. Então, muito boa sorte. Não desista dos seus sonhos. E vai, vai com fé que você consegue. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. E boa sorte na sua busca. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto